Pessoal vou falar com vocês sobre folha de pagamentos do INSS e quero fazer uma pergunta o seu cartão benefício já foi liberado ou ele continua bloqueado coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal quem está nos assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva clique aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo e também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais consignado vamos lá pessoal vamos falar sobre folha de pagamentos do INSS e eu fiz a pergunta para vocês sobre o cartão benefício como está o seu cartão benefício ele está ativo ou ele está bloqueado coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua resposta eu quero saber como está a situação do seu cartão benefício tá bom vamos vamos lá primeiramente sobre folhas de pagamentos do INSS neste mês nós tivemos um atraso grande né por parte do Dataprev para o fechamento da folha de pagamento porém os pagamentos estão sendo pagos normalmente tá Dataprev cumpriu com o calendário não teve nenhum atraso de pagamentos muitas pessoas estavam com medo porque a folha ainda não tinha virado né demorou bastante para fechar porém os pagamentos estão acontecendo de forma normal tá lembrando que no dia de hoje está disponível para quem recebe um salário mínimo o final de NIS número 4 tá pessoal então hoje está disponível dia 30 disponível final de NIS número 4 tá certo então por mais que teve o atraso no fechamento da folha de pagamento o calendário foi estar no caso está sendo cumprido normalmente por parte do Dataprev por parte do INSS se é o seu caso se hoje você recebe ao final de NIS número 4 recebe um salário mínimo faça a verificação olha o seu extrato se está tudo certo sempre eu oriento vocês a conferirem o pagamento assim que a folha de pagamento é fechada tá por isso que eu peço sempre para que vocês acompanhe dentro do portal meu INSS tá certo agora sim pessoal vamos falar então sobre o cartão benefício muitos tem me questionado sobre o bloqueio do cartão benefício depois que nós tivemos a suspensão do consignado por conta da taxa o que aconteceu muitos bancos bloquearam o cartão benefício de muitos clientes tá por mais que eles não nos informaram não soltaram nenhum tipo de comunicado oficial mas muitos clientes tiveram o seu cartão benefício no caso bloqueado para utilização isso aconteceu de forma geral aconteceu com todos não foram algumas pessoas tá não foram todos teve pessoas que o cartão benefício continuou ativo normalmente tá certo e aí muitos estão me perguntando principalmente esses que tiveram né o cartão benefício benefício bloqueado se já está normalizado ou seja se já voltou a utilização do cartão benefício pessoal até o presente momento os bancos não soltaram nenhum tipo de comunicado oficial da mesma forma que não soltaram para bloquear não soltaram agora pelo menos até o presente momento sobre a volta do cartão porém o empréstimo consignado já está de volta foi publicado hoje em diário oficial só falta a instrução normativa então eu acredito tá que nos próximos dias o cartão esteja normalizado qual a minha recomendação para vocês verifiquem junto ao 0800 do banco ou se você tem o aplicativo do banco já faz uma consulta verifica lá a situação do seu cartão se está ativo ou se está bloqueado se você não tem o app a minha recomendação que você ligue no 0800 para realmente verificar se o seu cartão já está disponível para a utilização ou não uma vez que o consignado já está de volta graças a deus não é mesmo já estamos podendo fazer as contratações de empréstimo consignado portanto pessoal verifique junto ao seu banco se o seu cartão já está liberado e assim que algum banco soltar qualquer tipo de comunicado oficial eu venho aqui no canal trazer para vocês em primeira mão tá certo pessoal vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau